Música Olá, eu sou Anderson Bravo e este é o programa Grandes Mensagens. Nesta série, relembramos as comemorações do centenário da Igreja Mãe das Assembleias de Deus. Hoje, o preletor é o evangelista Reinhard Bank. Filho de um pastor, Reinhard aceitou a Jesus quando tinha 9 anos e recebeu seu chamado para os campos missionários da África, antes de se tornar um adolescente. Reinhard Bank fundou o Ministério Internacional Cristo para as Nações, como escritório localizado na África, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Singapura, nos Estados Unidos e muitos outros lugares. Nosso irmão também é conhecido por suas conferências de fogo, promovidas em muitos países ao redor do mundo. Essas conferências treinam e encorajam os líderes da igreja para o evangelismo e causam um grande impacto e inspiração a muitas pessoas. É um pouco dessa força a serviço do Senhor que conferimos a partir de agora. Toda a glória a Deus. O meu nome é Reinhard Bank. E é uma grande honra para mim estar aqui convosco. E sou muito grato pelo convite que foi feito pelo pastor Samuel Câmara. Que grande gozo poder estar aqui convosco, celebrando 100 anos de Pentecoste. Aqui no Brasil, Deus os abençoe, Deus os abençoe. Amém. Eu sou da Alemanha. Na realidade, da Alemanha Oriental. E quando eu era um adolescente, eu comecei a estudar a árvore genealógica de minha família. E eu comecei a descobrir que a minha família era cheia de homens e mulheres pagãs com apenas algumas excepções. E eu disse para o meu pai. Como é que Deus me trouxe para essa família, a família Banki? E isso é o que o meu pai me disse. Isso mudou a minha vida. Ele disse em 1922. Meu pai estava muito, muito enfermo. Ele estava sensível a tocar. Ele não conseguia, ninguém conseguia tocá-lo. Qualquer movimento lhe trazia dores insuportáveis. Ele gritava dia e noite. Não havia esperança, não havia nenhum tipo de remédio ou médico que pudesse trazer a cura. E eles não conheciam a Jesus. E foi acabar na nossa pequena vila. E a sua primeira pergunta foi a seguinte. E a sua primeira pergunta foi a seguinte. Sim, disseram aqui na casa dos Banki. E aquele homem entrou na casa dos meus ancestrais. Com um toque de fogo. E chegou à cama onde meu avô estava contorcendo-se em dores. Ele pregou o evangelho a eles. E então disse. E eu vim aqui para uma demonstração do poder do Espírito Santo. Ele pegou a mão do meu avô. E disse, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E naquele momento o poder de Deus veio pelo corpo dele. Ele pulou da cama. Totalmente curado. Totalmente curado. Aleluia. O missionário disse. Eu não terminei ainda. Ele então impôs as mãos sobre eles para abençoá-los. E os dois começaram a falar em línguas estranhas. À medida que o Espírito concedia. A tocha do Pentecoste havia sido passada. Eu nasci 18 anos depois. Eu nasci 18 anos depois. Mas. Eu tenho certeza. Que aquele missionário. Entrou à casa dos meus ancestrais. E o Espírito Santo passou a sua linha pelo olho da minha agulha. E o mesmo Espírito Santo está aqui esta noite. E o mesmo Espírito Santo está aqui esta noite. E Ele vai passar o seu fio pelo olho da sua agulha com os propósitos de Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho duas coisas no meu coração. E eu não vou ter muita pressa aqui. Eu quero ter pressa. Número um. Número um. Porque. Isso é. Isso é. Um centenário. Aqui estamos celebrando um centenário. Desde que os missionários suecos chegaram a Belém. Eu quero falar com vocês rapidamente sobre o Espírito Santo. E depois disso. Porque eu sou um evangelista. Eu quero falar a respeito do que Deus quer fazer aqui esta noite. Ele quer salvar as ovelhas perdidas em nome de Jesus. Se você está feliz, grite Aleluia. 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 Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos 2. We may know that scripture by heart. Talvez conheçamos essa passagem de memória. Amen. Em. Versículos 1 a 4. When the day of Pentecost had fully come. They were all with one accord in one place. Quando chegou o dia de Pentecoste. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. And it filled the whole house where they were sitting. E de repente veio do céu um som como o de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Then they appeared to them divided tongues as of fire. And one sat upon each of them. E viram línguas repartidas como as de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. And they were all filled with the Holy Spirit. And began to speak with other tongues. As the Spirit gave them utterance. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Eu sempre fiquei preocupado e perguntei a mim mesmo. Antes que o fogo viesse. A Bíblia diz que veio um vento forte e impetuoso. Primeiro um vento impetuoso. E daí as chamas de fogo descendo do céu. Eu acho que sei por que o vento deveria vir primeiro. O vento do Espírito Santo soprou primeiro. Para limpar todas as cinzas do coração e da lareira do coração. Tire as cinzas. O lixo fora. E o coração está pronto para receber o fogo do Espírito Santo. Que todos aqui tenham recebido este fogo esta noite em nome de Jesus. A próxima coisa. Desceram sobre eles línguas de fogo. E cada língua de fogo, cada labareda de fogo desceu e tocou cada um deles. Eu gosto da palavra cada. O poder do Espírito Santo não é para uma elite. O poder do Espírito Santo não é para cada um filho de Deus que é lavado e remido no sangue de Jesus. Alguém lá no céu deve ter contado todas as cabeças que estavam presentes no cenáculo. Há uma chama de fogo para cada cabeça. Eu sinto desculpa por pessoas que não têm a cabeça. Eu sinto desculpa por pessoas que não têm a cabeça. Mas se você tem a cabeça. Jesus tem uma chama para a tua cabeça. Fogo do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Próximo. A Bíblia diz que eram línguas repartidas de fogo. Eu gosto da palavra língua de fogo. E uma cai sobre cada um deles. Aqui, ó. O que aconteceu? Eu vou dizer o que aconteceu. Essas línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. Entrou em contato com a língua de carne que estava na boca de cada um. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. As a medida que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esta noite, eu creio com todo o coração, que a língua de fogo vai conectar-se com a sua língua de carne. E você vai sair. E pregar o Evangelho com poder. Diga amém. Aleluia. Aleluia. O Evangelho é poder. É o poder de Deus. As pessoas precisam de salvação. E quando nós falamos com a língua de fogo. A língua de fogo. Elas tocam o coração das pessoas. E eles dizem, o que deve ser bom para ser salvo? Diga aleluia. Diga aleluia. Próxima coisa. Eu estou andando depressa. A próxima coisa é a seguinte. A Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. Outras línguas. Eu pensei comigo mesmo. O que aconteceria se todo mundo começasse a falar em hebraico? Quando o Espírito Santo caísse em Jerusalém. Eu diria, que pena. O Espírito Santo só veio para os judeus. E eu sou alemão. Não é para mim. Mas ouça. Estas são as boas novas. Eles não oraram em hebraico. Eles falaram nas línguas faladas do mundo daquela época. Eles falaram nas principais línguas do mundo. Eles falaram as principais línguas do mundo. Eles falaram o Senhor em português e em alemão. Louvando a Deus e glorificando a Deus em português e alemão. Esta é a prova para mim. Que mensagem poderosa o pastor Reinhard nos traz hoje. E ela está disponível em um DVD especial. Adquira já o seu. Basta ligar para este número que aparece aqui na tela e fazer o seu pedido. Você vai ter em casa esse momento único que faz parte das comemorações pelos 100 anos da Igreja Mãe das Assembléias de Deus. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos com grandes mensagens. Hoje com a pregação do pastor Reinhard Bank no Centenário das Assembléias de Deus. E esta obra está disponível em DVD. É só ligar para nosso centro de atendimento e fazer o seu pedido. Você vai receber em casa a mensagem por um preço especial. Vamos assistir a mais um trecho desta grande mensagem com o evangelista das Conferências do Fogo. Mas todas as línguas, tribos e nações um dia vão se apresentar perante o trono de Deus. O Brasil vai marchar pelos portões celestiais um dia. Aleluia! Que dia maravilhoso será! Que dia maravilhoso, glorioso dia! Um dia maravilhoso e glorioso será! Amém! Agora, uma coisa a mais. O Espírito Santo O Espírito Santo Não vem apenas como uma chama. Não vem apenas como uma chama. Sim, ele vem como uma chama. Sim, ele vem como uma chama. Eu penso, eu penso, se vocês por favor me permitirem que eu diga. Essa chama do Espírito Santo Essa chama do Espírito Santo Essa chama do Espírito Santo É como um marca-passo do coração As pessoas que têm batimentos cardíacos irregulares Vivem uma vida terrível Mas eles podem colocar um marca-passo no coração E esse marca-passo dentro do seu corpo mantém os batimentos regulares Com os batimentos cardíacos sendo regulares O fogo do Espírito Santo O fogo do Espírito Santo É um marca-passo É um marca-passo Que o nosso coração está batendo em paz com o coração de Deus Que o nosso coração está batendo no mesmo compasso com o coração de Deus Meu coração está batendo no mesmo compasso com o coração de Deus Diga amém Aleluia Que dádiva maravilhosa o Espírito Santo Que dádiva maravilhosa o Espírito Santo Nós estamos marchando no compasso e na cadência do Espírito Santo Como uma armada poderosa que movem a igreja de Deus Diga amém Diga amém se você crê nisto Aleluia 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 Glória a Deus as alturas Eu quero desafiar todos vocês Algumas pessoas têm dito a mim Eu não vivo uma vida tão santa Mas eu posso receber o Espírito Santo Eu não estou pronto ainda para receber o Espírito Santo Eu não estou pronto ainda para receber o Espírito Santo Se você pudesse se tornar digno para receber o Espírito Santo Então você não precisaria mais do Espírito Santo Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Levante a sua mão se você está me ouvindo Porque isso é muito importante Muito importante Ouça isto A nossa fraqueza A nossa fraqueza Não repele o Espírito Santo A nossa fraqueza A nossa fraqueza Ela atrai o Espírito Santo Porque a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza A minha Bíblia diz que Ele dá poder para o fraco Ele dá poder para o fraco E para aqueles que não têm mais força Ele aumenta as suas forças Não precisamos trazer ou puxar o Espírito Santo do céu Ele já está aqui Ele está aqui Aleluia E agora eu quero dizer porque Ele vai chegar até você Como Ele também chegou a mim Ele não está vindo para nós porque somos super crentes Você quer saber porque o Espírito Santo está vindo para você? Ele está vindo para todos nós porque precisamos de Ele Ele está vindo para cada um de nós porque nós precisamos de Ele Se você precisa do Espírito Santo Eu quero que você comece a clamar Espírito Santo Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Agora estou vindo para a segunda parte Eu sou evangelista, eu prego bastante Esta noite eu vou ser bem curto Vocês estão prontos? Estão prontos? Eu quero ver almas salvas Jesus não morreu na cruz para que pastores pudessem ter um bom emprego Jesus não foi levantado na cruz Só para levantar a nossa qualidade de vida Jesus morreu na cruz De acordo com sua própria boca Para buscar e achar aqueles que estavam perdidos Esta noite Jesus quer salvar aqueles que não são salvos ainda Quem crê comigo assim, diga amém Aleluia 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 Satan, a Bíblia diz Jesus disse, é um assassino desde o princípio Eu não estou aqui falando palavras torpes ou xingando Quando eu digo Quando eu digo Para o inferno com o diabo E para o céu com o povo O inferno foi feito para Satanás E os seus anjos Então para o inferno com o diabo Mas Jesus veio salvar todos aqueles que estão ouvindo a minha voz aqui esta noite Diga amém Diga amém se você crê assim Eu vou ser bem curto agora E eu vou chegar direto ao ponto Vou direto ao ponto Em Lucas capítulo 20 Lá em Lucas capítulo 20 A grupo de fariseus Coronou Jesus Um grupo de fariseus Tentou encurralar Jesus Os fariseus odiavam Jesus Os fariseus odiavam Jesus E queriam matá-lo Mas não sabiam como Mas não sabiam como E estavam trabalhando em várias armadilhas para conseguir capturá-lo E então Jesus foi cercado por uma grande multidão de pessoas E aí, notem o que os fariseus disseram Mestre Is it lawful for us to pay taxes to Caesar or not? É nós lícito É nos lícito Pagar tributo a Caesar or not? But Jesus perceived their craftiness And said to them Why do you test me? Entendendo ele a sua astucia Disse-lhes Por que me tentais? Show me a denarius Mostre-me uma moeda ou um denário Whose image and inscription does it have? De quem é a esfige e a inscrição? They answered and said Caesar Responderam-lhe É de César E Jesus disse a eles Render therefore to Caesar The things that are Caesar's Dai pois a César O que é de César And to God The things that are God's E a Deus O que é de Deus Amém Amém Agora ouça This was a trap I will quickly explain to you Essa era uma armadilha Vou explicar Jesus was preaching To a big crowd of Jews Jesus estava pregando Para uma grande multidão De judeus César was the Roman Emperor César era o Imperador Romano And they had to pay taxes To the hated occupants E eles tinham que pagar Esses impostos Para os ocupantes Da Palestina So the Pharisees said Então os fariseus disseram We will ask Jesus When he is surrounded By a big crowd of people Eles perguntaram a Jesus Quando ele estava cercado Por uma grande multidão Is it lawful To pay taxes To the hated Caesar And Rome If Jesus would say yes If Jesus dissesse sim The people wouldn't like Jesus anymore Ah, o povo não ia gostar mais de Jesus Because they hated the Romans Porque eles odiavam os Romanos If Jesus would say no Se Jesus dissesse não Then there would be some Roman soldiers Coming forward to arrest Jesus For speaking against the Emperor Soldados Romanos então Prenderiam Jesus Por estar falando contra o Império Romano It was a trap Era uma armadilha A real trap Uma armadilha real Master, yes or no Mestre, sim ou não Must we pay tax To Caesar Pagamos o imposto A César Jesus said Has anyone a coin here? E Jesus disse Alguém tem um denário aí Uma moeda They gave him one coin In denarius Deram a ele uma moeda Um denário He said Ok Tell me Whose picture is on this coin De quem é a esfige De quem é o retrato Que está nessa moeda And whose inscription Is on this coin É a inscrição de quem Que está nessa moeda They said It's Caesar's image Disseram É a imagem de César Jesus said Then it's quite simple Então Jesus Diz É simples Render to César What is César Renderia César O que é de César And to God What is God E a Deus O que é de Deus Say amen Quantos dizem amém Now Agora I'm coming to the real point Estão chegando Ao ponto real Are you listening Vocês estão ouvindo This is the real point Este é o ponto Why Did the coin Belong to César Por que que a moeda Pertencia A César Because It bore The image Of César Porque ela tinha A imagem De César Mas Jesus Said more Than that Mas Jesus Disse mais Do que isso Ele disse Give to César What belongs to César Ele disse Dá a César O que é de César And give to God What belongs to God E dê a Deus O que pertence A Deus This is powerful Isso é poderoso Ligue agora Para o número Que aparece aqui na tela E peça o seu DVD Aproveite também Para conhecer as coleções Com as palavras De fé e motivação Ligue para nosso Central de Atendimento E adquira a sua Vamos para mais um Rápido Intervalo E voltamos daqui a pouco Com grandes mensagens Estamos de volta Você já comprou Seu DVD Não? Então não perca tempo Ligue e tenha em casa Todas as mensagens Que você assiste Aqui na Boas Novas O contato está na tela Tenha a sua Grande mensagem Em casa Apresenteie um amigo Ou doi para a sua igreja Nenhum presente É mais importante Que a palavra de fé Fique agora Com um pouco mais Da mensagem de hoje Com o Reino de Banco Esses impostos Para os ocupantes Da Palestina Então os fariseus Disseram Eles perguntaram A Jesus Quando ele estava Cercado Por uma grande multidão É ilícito Nós pagarmos Impostos A esse odiavo Esse odiado César Se Jesus Dissesse sim O povo Não ia gostar Mais de Jesus Porque eles Odiavam os romanos Se Jesus Dissesse sim Se Jesus Dissesse não Então Há alguns Soldados romanos Vão 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 Soldados romanos Então Prenderiam Jesus Por estar Falando Contra O império Romano Era uma armadilha Uma armadilha Real Uma armadilha Real Mestre Sim ou não Must Must Pagamos Imposto A César Jesus Dissesse Alguém tem um denário Uma moeda They gave Disseram Uma moeda Um denário Ele Disseram Ok Tell Me Whose Picture Is On This Coin De quem De quem Esfígie De quem É o retrato Que está Nessa moeda And Whose Inscription Is On This Coin É A Inscrição De Quem Que Está Nesta Moeda Disseram É a Imagem De César Jesus Diz É Simples Render A César O que é César E A Deus O que é De Deus Diz Amém Agora Estou Chegando Ao Ponto Real Vocês Estão Ouvindo Este É O Ponto Por que Que A Moeda Pertencia A César Porque Ela Tinha A Imagem De César Mas Jesus Diz Mais Do Que Isso Diz César O Que Belongs To César E Diz A Deus O Que Pertence A Isso É Poderoso Vocês Estão Ouvindo Ouçam Ouçam Você E Eu Todo Ser Humano Deve por direito Pertencer A Deus Porque Deus Nos Criou Segundo A Sua Imagem Quando Deus Criou Você Em Sua Mãe Quando Deus Formou Você No Ventre Da Mãe Ele Stamped Você Com Sua Imagem Ele Carimbou Você Com A Sua Imagem Ele Loves Você Sim Ele Te Ama Dê Ao Governo O Que Pertence Ao Governo Mas Quanto A Você Entregue-se A Jesus Amém Amém Deus Tem Um Direito Claim Em Cada Man Em Cada Woman Em Cada Boy E Em Cada Girl Deus Tem O Direito Santo E Divino Sobre Cada Homem Cada Mulher Cada Menino E Cada Menina Nós Carregamos A Imagem Dele Agora Ouça Existe Também Um Satanás Solt Aqui E Satanás É O Inimigo De Deus E Inimigo De Anyone Who Bears The Image Of God Inimigo Inimigo De Todos Aqueles Que Contém A Imagem De Deus Em Si Satan Tries To De Face You And Drop The Image Of God Out To To Replace The Image Of God With His Own Ugly Face Tonight Jesus Is Calling You And He Says To You Give Me My Son My Daughter Your Heart Jesus We Deliver You From Satan Jesus Vai Te Libertar Das Mãos De Satan He Will Forgive All Your Sins And He Will Break All Chains Of Captivity This Is The Message Of The Gospel The Good News For You And Me Give Your Heart To Jesus He Will Forgive You And Receive You If You Believe What I Say Shout The Mighty Amen 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 Today is the accepted time hoje é o dia aceitável agora é a oportunidade que Deus te dá este é o momento que Jesus está esperando por ti eu achei uma passagem bíblica no Velho Testamento no profeta Amos eu creio que é lá no capítulo 3, verso 12 eu creio que é lá no capítulo 3, versículo 12 deixe-me parafrasear este versículo para você este é o que diz o leão captou uma ovelha e esta ovelha está nas mandíbulas do leão mas assim diz o Senhor se uma perna somente ainda estiver para fora da boca do leão e se uma ovelha ainda estiver para fora da boca do leão Jesus vai salvá-la ouça a voz e a palavra do Senhor se você tem apenas um joelho se você tem apenas um joelho dobre este único joelho que você tem perante Jesus se você tem apenas um ouvido se você tem apenas um ouvido deixe-o para fora da boca do leão um ouvido apenas com quem você ouve esta voz venha a Jesus agora Jesus vai te salvar Jesus vai te salvar Jesus vai te salvar diga amém amém eu quero em primeiro lugar orar por aqueles que querem aceitar Jesus como seu salvador muitos aqui já são salvos mas aqueles que não são salvos ainda Jesus vai aceitar você esta noite e ele quer carimbar o seu coração com a imagem de Deus não importa como você chegou aqui você vai sair daqui com a imagem de Deus estampada no seu coração se você não é salvo ainda e quer que Jesus entre na sua vida e salve você esta noite levante a sua mão se você quer entregar-se para Jesus levante a mão aonde quer que você esteja se você ainda não é salvo levante a sua mão deixe Jesus ver a sua mão ele virá você agora e Satan vai ser expulso o seu pecado será perdoado e Jesus vai novamente imprimir e estampar a sua imagem eu não posso chamar vocês à frente mas Jesus virá a você aonde você estiver eu quero que você repita esta oração depois da voz do meu intérprete se você fizer esta oração do fundo do teu coração o Espírito Santo vai transferir o Espírito Santo o Espírito Santo vai transferir a obra que Jesus fez na cruz para dentro da tua vida você está pronto para orar todos orando juntos em apoio àqueles que estão orando pela primeira vez querido Senhor Jesus Cristo repitam querido Senhor Jesus Cristo eu ouvi a sua palavra eu sou um pecador perante ti eu ouvi que tu me amas e tu morrestes por mim para salvar a minha alma eu clamo a teu nome Jesus Cristo Filho de Deus save my soul now salva a minha alma agora I believe with my heart eu creio com meu coração what I speak with my mouth o que eu falo com a minha boca I am now a child of God eu sou agora Filho de Deus I belong to Jesus eu pertenço a Jesus and Jesus belongs to me e Jesus pertence a mim in the name of Jesus amém shout amém grite amém how many of you want to receive that flame from above quantos querem receber esta chama do alto quantos querem receber quantos querem receber I want everyone if you can manage to stand please stand todos que podem ficar em pé fiquem em pé nesta hora por favor and while I pray for the Holy Spirit to fall enquanto eu oro para que o Espírito Santo desça you are not just going to receive the power of the Holy Spirit você vai receber o poder do Espírito Santo but the sick will be healed all over ou você vai ser também curado e liberto all the gifts and the power of the Holy Spirit will be effective todos os dons do Espírito Santo poderão estar fluindo através de você I want everyone to lift their hands I want everyone to begin to worship Jesus this is how we do it in Africa let Jesus hear your voice come on pray and praise Him let Jesus hear your voice come on come on praise Him praise the name of Jesus Lord let your fire fall right now on every man and every woman every boy and every girl as you did on the day of Pentecost we know you are the same today I bless everyone here in the name of Jesus anoint them with fire anoint them with power now 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 in the name of Jesus in the name of Jesus I thank you Lord that you heal the sick I thank you Lord that you heal the sick be healed from cancer be healed from paralysis be healed from pain seja liberto da dor you shall not die before your time you shall not die before your time that beautiful that was the stadium that was the day that was the moment eternized in DVD that serves as inspiration for every moment have you in the house this message ligue for us and peça your we are we are going to be here but our center of atendement is available 24 hours per day ligue and contribute with our mission we see you in the next edition of Grandes messages here in Boas Novas a big hug and God bless you we'll be right back